bom dia pessoal esta árvore é a arueira já mostrei ela em outros vídeos para vocês mas hoje eu vou passar para vocês os benefícios da casca da arueira ela vai combater reumatismo e inflamações nas articulações gastrite e úlcera segundo os antigos os meus ancestrais ela combatia também nódulos caroços, tumores em geral e hoje se usa muito para combater os males da próstata e olha que eu encontrei aqui ó um saruê no oco dela não sei se dá para vocês verem tá esse é o saruê ele mora no oco da sarueira tá e os benefícios da casca dessa planta faz-se o chá ou pode colocar na água após duas três horas começa a tomar essa água para combater vários males tá desde anemia fraqueza ok problemas pulmonares problemas cardíacos o arueira aqui no nordeste é usado para diversos problemas ok e até a próxima se o eterno permitir se o eterno permitir tchau 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 tchau